Para o concurso da Polícia Militar, quando que você precisa entregar a sua CNH? Bom, eu acho que essa é uma das principais dúvidas e é importante esclarecer para você que o edital, ele estabelece que a CNH, ele é um requisito para a posse e não para a inscrição. Então, quando você faz a inscrição no concurso, você pode estar no processo ali pela autoescola para tirar a sua CNH, você não precisa estar aprovado, desde que na data da posse você tenha esse documento em mãos. Isso é importante que você saiba para o concurso de soldado. Para o concurso de aluno oficial, a CNH não é exigida. Voltando ao concurso de soldado, é importante destacar também que em que pese lá na fase de análise de documentos, que é a última etapa do concurso, eles façam essa solicitação, né, que você precisa estar com a CNH para entregar esse documento, você pode justificar essa não entrega através do formulário de investigação social e realizar a entrega de fato da CNH ali no momento da posse.